por exemplo. O Exército está a testar novas formas de treino com a ajuda de cientistas da Universidade do Porto. Treino duro, combate fácil. É um dos lemas do Exército que quer ajustar ainda mais a formação às exigências das operações de hoje, tanto a nível físico como psicológico. O objetivo final desta investigação é exatamente percebermos qual é a aproximação do limite para que possamos criar condições de segurança durante os treinos e alterar as formas de treino que melhor se adaptem às circunstâncias de hoje em dia. Durante vários dias, seis militares vão testar as capacidades em situações adversas. É feito um teste psicotécnico antes da prova de esforço e outro depois. Os militares são sujeitos a rigorosos exames médicos, são monitorizados, são colocados dentro de uma Câmara Ambiental que o Labiomep dispõe, onde fazem um primeiro teste físico para nós avaliarmos as capacidades físicas de cada um deles, engolem uma pastilha que não é mais do que um termómetro que lhe vai monitorizar a temperatura interna. O soldado é o mais importante para nós e, portanto, percebemos que testar os limites, seja os limites em termos de fadiga física, seja em termos de novas condições que os militares enfrentam quando estão em operações, em termos de clima, em termos de temperatura e umidade. Para isso, nesta Câmara, por exemplo, vão ser simuladas a temperatura e a umidade típicas do Afeganistão. Todos nós já fomos passar férias a zonas remotas onde as temperaturas são diferentes e nos apercebemos que, realmente, na primeira semana é muito difícil ter uma atividade física regular. Ora, acontece que aqui há questões de segurança, questões de operacionalidade que se põem, portanto, o Exército é muito sensível a elas porque é o seu dia a dia. Para além destes testes, o LabioMap está já também a desenvolver investigação sobre a marcha e as botas usadas pelos militares do Exército. No futuro, os investigadores da Universidade do Porto pretendem criar ideias de negócio e parcerias com empresas. Um treino científico. Os alunos de engenharia...